O Meneirão Cruzeiro tenta a vaga a próxima fase diante do Botafogo. Se existe um time com uma enorme vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil, esse time é o Cruzeiro. No jogo-dia do time de Mano Menezes fez o que quis com o Botafogo e venceu por 5 a 2. E encaminhou muito bem sua classificação à próxima fase. E se existe um time em ascensão, é o de Jair Ventura. Pelo menos o Brasileirão, a sua campanha no retorno é de se admirar pelo elenco que tem. O meia Elber, que foi decisivo no clássico do último domingo contra o Atlético Mineiro, na jogada do gol, minimizou a vantagem. Um grande jogo lá, conseguimos uma grande vantagem, saber aproveitar, jogar no erro deles, eles que tem que sair, eles que precisam fazer os gols para classificar. E a gente tem que ser inteligente, saber jogar na hora certa, para que as oportunidades que tivermos possam ir lá e fazer os gols e, consequentemente, a classificação. André, pelo menos um Brasileirão, Botafogo mostrou que melhorou muito. Será que pode mostrar isso na Copa do Brasil? Deve ganhar o jogo, mas não o suficiente para classificar. Vamos lá.